Poder da fama! Nível 2! Hoje eu tô maluco, hoje eu tô louco Já bebi já e já fiquei maluco E você, pai, sai na mão? Opa, tudo bom vida? Tudo bem? Se beijar é você? Hã? Se beijar é você? Beijo Você beija igual a minha ex Ela beija igual a minha ex Começou já assim o vídeo? Já? Hã? Hã? O cara endoidou! O cara endoidou! Eu te conheço! Esse é o Bruno da minha fama! Nunca beijou uma japonesa Oi, tudo bem? Tudo bom vida? Então eu tropecei, eu acho que foi o destino né? Com ela? Acho que foi com ela Meus amigas, vocês tão me atrapalhando Dá onde vocês são? Eu sou da vida né? E esse vídeo vai pra onde? Pra toda a plataforma do Brasil Que plataforma? É muita perguntinha e pouco beijo Ah não É meijar não? Não Você tá pegando muito anônimo, toma cuidado, tá bom? Só os anônimos Toma cuidado de pegar muito anônimo Por que? Porque não tem fama É isso, é isso, é isso, é isso, é isso Meus amores, pode passar aqui não, eu sou artista Toma o bairro, isso aqui é nó Te batizei Toma o bairro, isso aqui é nó Esse é o poder da minha fama Quando surge alvinegro e corrente Ai não Ai não Ai não Ai não Ai não Ai é foda É isso ai meu pai palmeira Sem mundial, sem mundial, sem mundial Eu não gosto do palmeira mesmo e é poucas papai Salve tricolor paulista, amado clube brasileiro Sim Esse é o poder da minha fama Oi Vida, te olhei ali agora Puts, moço Gostei muito de você Não namoro Não namora? Finge que você não namora Não dá Não dá Eu sou fiel Mas eu não Veja Eu sou fiel Veja você, duvido Alice Cadê a Nicole? Oi Alice, Nicole, Nicole, Ali Alice Meires E o seu nome? Filipinho Pocapica Ae Pocapica Pocapica Poca o que? Oi Poca o que? Não sei Pocapica Foi Pocapica né Eu me senti totalmente, como eu posso dizer, constrangido Ah, desculpa Eu dou nome seu nome Beijo triplo nós três Não Você quer rolar Eu te dou um pouco de fama Você quer um pouco de fama? Você quer um pouco de fama? Você quer? Sim Te dá um pouco de fama Aaaaah Meu Deus Tá sentindo o que? Eu quero achar minha amiga Só isso Vida Eu namoro Não precisa ficar me chavecando Para Eu namoro rapaz Ó o beijo aí Ó o beijo aí Ó o beijo aí Beijo da Vil Beijo da Vil pra mim Ó o beijo aí Beija 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 Tá louquinho já né Você não tava com outra? Oi? Você não tava com outra agora a pouco? Que eu não saiba ou não? Beijo Esse é o porra da minha fama Todo mundo Todo mundo Aaaaah Vai ele chavecando a mina Vai tomar um fora agora Vai responde aí Eu só pedi álcool em gel pra ela Fala Eu sei eu sei Eu sei seu papinho já Eu sei teu papinho Estraguei e ela foi embora Esse é o estragamento de papinho Ai eu quero álcool em gel Eu quero álcool em gel Você estragou meu momento Foi mal foi mal Vou te dar um pouco da fama Eee vida Quer fama? Você estragou meu momento Vou te dar um pouco da fama Poder da fama Transmitido Aaaaah E agora? Pode chegar aí qualquer mina Vai Chega Qualquer uma Qualquer uma Cala ali vai Cala ali ó Cala ali? Vai cala ali vai pai Eee vida Não Ele tem o poder da fama Eu passei pra ele Deu certo não pai Sim 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 Ô vida Você atrapalhou meu vídeo Uma mina pra mim que eu sei que você consegue Agora? Qualquer uma NUNCA Tô pai Quanto tempo? Um ano Pensou muito Provavelmente vão terminar Ele pensou muito Um ano e dois meses Ai ela respondeu rápido Olha os cara me gravando aí ó Os parceiros Chama os parceiros aí Cheguei cheguei Me grava né que eu sou famo Eee vida vem cá Eee eu sou Eu tomei banho Eu tomei banho É mesmo? Primeira vez na vida Tomei banho e a mina pulou Caralho Nem tomando banho você conseguiu É um mole pô Ah está gravando vídeo Ai eu já vi você em algum tiktok Já me viu? Em algum tiktok Esse é o aparelho da minha fama Eu sou famoso na internet Ai depende né Depende do Se é fama ou sai viralização Primeiramente eu sou famoso na internet É Sim porque você já viu meu vídeo Não mas Temos um ponto aqui Não temos um ponto? E aí? Qual que é o ponto seu? Você querer me rebaixar Entendeu? Esse é o ponto Mas como eu não sou Eu mudei como pessoa Eu não tenho rancor mais Vai me da tua mão aqui Dá a mãozinha Tomara que tudo da vida dela da errado Aê 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 Você ia me molhar? Você ia apanhar? Deixa eu fazer uma pergunta pra você Deixa eu fazer uma pergunta pra você Deixa eu fazer uma pergunta pra você Fala Você já chupou quantas Esse é o poder da minha fama Quer fama? Quer fama vida? Quer fama vida? Vou te dar um pouco Quer fama não vida? Que fama? É que eu sou famoso na internet sabe? Oiê rapaz Minha namorada rapaz Machucou vida? Machucou? Não machucou né? Você parece minha ex Ai não dá né véi Ai não dá Eu te conheço de algum lugar eu te conheço Esse é o poder da minha fama Meus amores Não precisa ser tímida tá? Felipinho tem pra todas Tá bom? Respeito meu Respeito o Felipinho Eu sou pra vocês todas tá bom? Tá bom graças a Deus E aê vamos se beijar? Para vida Eu sei que você tava me olhando ali É claro Para de pegar anônimo e vamos pegar famoso Que ela brinca com meus sentimentos Que ela brinca Ela brincou Tiktoker Esse é o poder da minha fama As anônima 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 Caralho eu te comprei no Ticc Caralho pô Então tava te olhando ali Vi que você tava olhando pra mim Aham E aê vamos se beijar? Não Obrigada Eu sei que você tá pegando muito anônimo Entendeu? Você tá pegando muito anônimo Eu sei que você tá com um pouco de medo de pegar famoso Mas bora Famoso? Mas a gente conhece Me conhece não? Não Tá sem internet né? Ah, 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 ah Tá sem internet né vida? Tô Você limpa não, embora? Ah, 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 ah Cê beija igual minha ex É nele cara Tá beijando pai? Mas cê não tava com outra? Cê tava com outra? Cê tava com duas? Tá com outra agora? O cara beija dando risada rapaz É o Coringa Ah, ah, ah Eu tô com o famoso do Tik Tok aqui rapaziada Vou postar depois hein Quer namorar vida? Moça, moça Moça, rapidinho moça Quer saber que ele é famoso no Tik Tok? Quê? Ele é famoso no Tik Tok Ah, mentira Juro por Deus moça Pelo que? Ele dança? Ele dança Ele dança Ele dança Ele é moça Ele é moça Vai lá pra falar com ela Vai lá, vai lá E aí vida, vem cá Tem até o... É, vi que cê tava me olhando Também tava te olhando Ah é? Eu não sabia disso não Cê tem um olhar de pureza, sabe? Ai, obrigada, eu sou um anjo E aí eu queria muito te beijar Sou casada, meu filho Cê é casada, é? Desculpa aí, hein Cê é casada? Sou casada Eu também Vivo amor Essa japonesa tá louca, é brincadeira Cê é foda, mano Tá beijando o anônimo Tá beijando o anônimo Tá beijando o anônimo Tá beijando o anônimo Ninguém conhece ele Nunca beijando o anônimo Nunca beijando o anônimo Ninguém conhece ele Nunca beijando o anônimo Não beijando o anônimo Ninguém conhece ele Já pegou pedreiro? Meus amores Tá pegando muito anônimo Oi? Cê tá pegando muito anônimo Tem que pegar famoso Cê é famoso? Tô Você beija de gome aí Ela beijava bem então Ai eu vou ficar é porque... Irmão, pode tirar o roboto com você? Eu te conheço caralho Essa vida tá tão boa Mano, você tá bom Balança pra cá Balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá Olha, vai tomar um fora agora, fica olhando Vai mesmo, vai Vai tomar um fora, vai vai, quero ver ao vivo Até foi embora E é vida, bora eu e você? Não, eu namoro Namora? Fala pra essa menina aí que eu sou jogador de futebol Ele é jogador de futebol, ele joga no Real Madrid Que bom, parabéns Bora? Não, obrigada Ela nunca pegou jogador, ela tá assim agora estrelando Vocês vieram assim pro rolê? Sim Gostei do estilo Obrigada E o meu, analisa o meu aí, vai Top? Eu vim dali pra cá, pra você falar só que é top? Eu te trairia muito Tá perdida a vida? Não E aí, tá de vela? Tô Bora? Não Você vai ficar de vela? Vou E eu vou pegar outro então Isso E você vai ficar de vela? Não, eu acabei de pegar Quem? Ele já foi já Ele é anônimo? Murilo Anônimo ele é? É É que eu sou famoso, entendeu? Na internet Sério? Como você chama? Filipinho Aí tu tá pegando muito anônimo, você tá acostumado em pegar anônimo, entendeu? Eu quero tirar isso da sua mente e pegar famoso Sacou? Essa tem que ser sua meta de vida Quer beijar não? Não, obrigada Você sentia a experiência de pegar famoso? Não Eu já peguei famoso, obrigada Quem? Não vou falar Quem? Não, não vou falar no vídeo Quem? Não vou falar Eu vou assessorar bem na hora Não vai Vou? Quem que você pegou? Vocês muito tem Vocês muito, muito Vocês suram isso ai não Ai Eu também não vou seguir Eu vou botar no pi Se eu ver o vídeo e não tiver no pi é foda Você limpou embora Não Abamos fãs ai Ah, mas ai é isso ai Comer seu nome mesmo? Filipinho Qual é o seu negócio? Pegou gente A vida eu tô trabalhando, depois eu passo Ah, então não Tchau Beijo Isso é da hora E essa aliança aqui? Eu falei? Isso Eu vou postar hein Esse é o poder da minha fama Esse cara aqui Ele já pegou a minha namorada Já pegou pedreiro? Caraca Não Você tem uma língua né? Quer ter duas? É assim pai? É assim que se faz? Você é a menina que tem duas línguas na boca Ela vai falar não Quer ter? E ai funcionou? Beijinho, beijinho Funcionou não Não É verdade que você tem duas línguas na boca? Ela vai falar não Quer ter duas? É verdade que você tem duas línguas na boca? Não Quer ter duas? É isso pai? É assim? Hoje eu tô suave Não, não, não Você parece minha ex Insiste mais um pouco que ela beija Beijinho Beijo e além você tá com Jesus Vida Você é o tipo dela Posso falar? Branco? Branco? O tipo dela é branco? Tá beijando anônimo? Ela beijou anônimo? Meu Deus Ela podia beijar famoso Ela beijou anônimo? Você beijou anônimo? O importante é quem eu sou Não os outros Ah Tá dançando aí né? Oi Essa dancinha tua aí, gostei da dancinha Você dança igual minha ex Entendi Quer se beijar não? Você é suave É que eu sou famoso na internet Você é famoso? É Eu sou mais Quem? Quanto segredo você tem? Um milhão Eu tenho dois Tá brincando, eu não tenho Você tá brincando demais nessa vida né? Tá bebendo o que aí? Água, quer? Não tá rendendo a conversa Eu acho que eu vou embora Tá beijando aí? Valeu, valeu, valeu Valeu, ele é famoso? Valeu, valeu, valeu o que? Jogou no lugar nenhum Famoso ele? Jogou no lugar nenhum Tá falando valeu, valeu, valeu Ele é famoso? É foda, é foda Que ele? Fala aí que ele? Pergunta quem ele é Jogou no lugar nenhum Tem esse cara louco E aí? E aí? Tudo bom? Tá tímida? Tá gravando? Eu quero direito autoral É que eu sou famoso Eu quero direito autoral Eu sou jogadora Você é o que? Jogadora Nunca peguei uma jogadora na minha vida Jogadora de que? De futebol Futebol? É Pedala aí, vai Pedala Robinho Vai Pedala Robinho Pedala Robinho Pedala 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 Tá toda torta menina Já vi que não vai rolar um beijo aqui Mas é isso Ela é a jogadora aí A Marta É a Marta Vai Marta Você brilha como o céu né Brilha como as nuvens Gostou da cantada? O que? Você não ouviu? Fala aí pai Queria te falar um bagulho sério Fala Nós estamos aí no webcam Maluco pai Maluco rapaz Quem é esse cara? Eu vejo seus rios de caralho Fala pra ele que eu sou famoso Fala pra ele Nossa licença Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Dá licença Ele é famoso Só pra avisar mesmo Sou famoso Que bom Aqui Mariano Você é famoso aonde? Você tá beijando muito anônimo Entendeu? Você tem que parar com isso Entendeu? Então beijando É que iria mano beijar Tá beijando Eu não sou anônimo Eu sou famoso Não beijei até agora velho Então Vamos? Agora Mais é menos é mais Menos é mais Menos com mais é mais Menos com menos da o que? Vida Eu e você agora se beijar Eu e você agora vida Fecha Agora vida Será que a gente pode tirar um joque em povo valendo um selinho? Não Eu amo esse cara Você tava na The Shop ontem? Tava ontem A gente viu Que eu peguei de 15 mulheres ontem É brincadeira Ontem tava caprichado Tu é o meu Rian SP É nóis Tem que colocar no canal Não aparece nunca Ah a mina é a mina Aparecendo aí Pra mim é você e Paulinho Louco Os dois mais top que tem Hã? Você consegue? Pra mim é ele e o Paulinho Louco É os dois Aqui é o Felipinho É o Felipinho e o Paulinho Louco Toma um gole Felipe Comendo pipoca rapaz Dá uma aí pai Tô com fome Não é assim que se dança não Que? Não é assim que se dança Que é como? Entendeu? Entendi Gostou? Não Tá com a mão quebrada menina aí Oi Quebrou a mão aonde? Que? Tá toda ralada Vai dar view Vai dar view Ela tá toda ralada Vai dar view Galera gosta de história triste Eu fui no rolê antes Eu fui no rolê ontem Eu tô 24h acordada Conta mais que dá view Conta História triste e dá view Ah Eu não caí de bota não Viu? Eu caí em cima do p**** Do menino Nunca beijei uma mina toda machucada Tem vídeo? Eu dou um celular pra vocês Eu vou procurar o vídeo pra vocês Vê Olha aqui ó É o Seu Madruga Se liga ó meu filho Cai não cai Não cai Ó gente Vai rodar Eu trinquei ó Eu trinquei aqui Cadê a queda? É a primeira vez que eu beijo uma machucada Ô Olha a queda Só falta você Peraí moço Eu quero mostrar pra vocês Ó Sou artista É? Sou artista Legal Falar o que caralho? Eu sou artista Parabéns Tá bom, tá bom Acabou, acabou Ei, acabou 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 Ei, é Youtube? A gente gosta de Youtube Se for Youtube a gente vai É Youtube? A gente tá no Youtube A gente tá no Youtube A gente tá... Oi A gente tá no Carna Tenda Esse é o rolê Esse é o primeiro Carna Tenda da Mariana Eu tô debutando Beijo Eu tô parando a minha fama Tá pegando muito anônimo Entendeu? Tem que parar com isso Esse maluco aqui é famosinho, tá? É famosinho, tá? É famosinho Oxi! Gil do Vigor É o Gil do Vigor Gostou da piadinha? Gostaram não Não deu Tá fazendo cantada com as mina? Só pega o homem só Ó Chega assim ó Aí deixa eu te fazer uma pergunta então Bora, bora Deixa eu te fazer uma pergunta pra tu então Aquelas duas tão se beijando ainda Deixa eu ver cá na mina aí Tá mentindo no ouvido dela Ele mente, 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 mente toda hora Bora Só mina casada Trisão Trisão? É Trisão, beija aí, Trisão, vai As duas se afastaram É, elas são tímidas Temos um ponto aqui Meu, o ponto que eu vou roubar de você agora Vida Para de pegar anônimo Para de pegar anônimo Para O meu namorado tá por aí Eu vi ele beijando duas mina ali Ele vai me trair mesmo Tá tudo bem Trai ele agora, trai ele agora Eu não posso Ele te trai e você não trai? É Corna Corna Tô com dor no pênis Esse é o poder da minha fama Esse é o poder da minha fama Esse é o poder da minha fama Você que faz aquelas informações bestas? Ah? Você que faz aquelas informações falsas? Eu trabalho na Godzilla, faço fake news Fake news? Pode crer Trabalho na OnlyFans Você é desempregado? Hã? Não, eu sou OnlyFans O OnlyFans? Qual o tamanho do seu... Mano, um metro e dez Vamos medir? Bora É bem grande Tudo bom? Bem, e você? O vídeo é assim, mas se beija e acaba o vídeo É pro Tiktok? É Ela beija e vai embora Olá Vou te beijar? Não posso Por quê? Porque eu tô ficando com outra pessoa Cadê ele? Não tá aqui Não, ele não vai ver esse vídeo não Quem disse que é ele? É ela? Ela não vai ver não Ela é anônima? Ela é anônima? É Então pega a Famoso Não fala Mas tem as amigas tão aqui ó Elas é anônima Cadê o poder da fama? Esse é o poder da minha fama É o poder da sua fama, pai Cadê o poder da fama, irmão? Ativa! Poder da fama, vai! Poder da fama! Poder da fama! Poder da fama! Oi! Vai me beijar? Que isso? Eu ganho dinheiro fazendo isso Poder da fama, mano Você tá tiktok? Ah Duvido Duvido Tava chegando muito perto Bora? Não? Sim? Poder da fama! Poder da fama! Poder da fama! Poder da fama! Esse é o poder da minha fama! Foi mal, hein? Foi mal! Caralho! Tchau, vida! Poder da fama! Eu vou pro baile! Eu vou pro pega! O quê? Atrás de chefe! Você é japonesa? Só! Pode tirar o pirulito pra falar? Posso! Já pegou pedreiro? Nunca! Não, eu sou pedreiro! Ah! Não ia pegar, não? Obrigada! Você tá dando risadinha aí? Tá dando risadinha aí? Ela tá afim! Ela tá um pouco tímida, sabe? Um pouco tímida! Mas você tá toda soltinha, né? Não! Ela tava afim! Eu trairia as duas! Selinho, põe embora! Selinho! Vai, vai, Bia! Selinho! Vai, Bia! Um selinho! Depois um beijão! Selinho! Selinho! Não, um beijão! Um beijão depois selinho! 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 Eita! Selinho! Eu sou famoso! Você é seu namorado? Sim! Tomara que termine! Vou terminar na sua frente! Você é famosa? Sou! Me divulga aí pra nós! Mano! Sou muito famosa! Vocês vão ficar com inveja! Porque essa mina mente é brincadeira! E eu vou terminar com ele agora! Agora termina! Eu termino! Eu termino! Eu cansei de você! Eu quero paz! Agora me beija! Não! Apesar de ele terminar comigo, eu sou fiel! Para de trair ela, pai! Eu sei que você gosta de trair ela, mas para, pai! Ah, mas é bom demais! É, isso é verdade! Não posso negar! É bom demais! É anônima? Sou! Nunca fiquei com anônima! E aí, caralho! Esse é o puro da minha forma! Fama! Quero te beijar! Ah, moço! Nunca peguei uma anônima! Nunca! Fama! Fama! Anônimo! Anônimo! Famosa! Hã? Você é famosa? Não! Quer me beijar não? Não, eu também! Nunca tomei um fora tão grande! Faz, faz, faz! Mas eu sou famosa, pai! É, acredito!